Vamos lá, vamos conhecer um pouco da história do Zé Diolino Primeiro eu quero mostrar para vocês aqui Ele planta a mandioca, aipim Uma pequena área de aipim Zé Diolino que, se eu não me engano Já é um senhor de 72 anos Mas realmente ele não parece Não parece ter essa idade É Zé Diolino Ali eu posso mostrar para vocês uma paisagem maravilhosa Que é o girassol ali O girassol Nesse momento aqui É cerca de umas 7 horas Eu já estou aqui esperando O Zé Diolino Que ele ficou de vir aqui Para a gente fazer essa entrevista Enquanto isso eu vou mostrar aqui a beleza da natureza Para vocês Olha, um pouco aqui O sol Olá gente, olha o Tato aqui mais uma vez E hoje eu estou aqui com o Zé Diolino É o presidente dessa associação Que a gente vai conversar aqui e fazer uma entrevista Primeiro eu quero agradecer seu Zé Pela entrevista Por você desse entrevista Para o nosso canal Tati Elas É... Seu Zé Bom dia, bom dia Bom dia E o senhor nasceu aqui no Barreiro? Nasci aqui no Barreiro Nasci aqui no Barreiro Nasci na Conceição Nós fomos criados aqui Para cá Barreiros Barreiros E uma história interessante Sobre o Barreiros Logo aqui tinha um lugar Que eu vou até perguntar já Diante de mão para o senhor O senhor lembra? Aqui tinha um Barreiro Como que foi essa história? Aqui tinha um lambedor de gado O gado fazia aqueles Barreiros E... E o povo morava do outro lado Lá do outro lado do rio Inclusive lá também outros Barreiros Vamos para o Barreiros Lá do outro lado do rio Vamos lá para o Barreiros E assim ficou o nome Barreiros Era o nome Barreiros Hoje está no Pural Barreiros Um chama Barreiro Mas não Está no Pural Barreiros Barreiros Que é Barreiros de Itaguaçu Barreiros de Itaguaçu É o nosso povoado Falando em Barreiros Ele desenvolveu bastante, né? É, desenvolveu Sadrã Porque na época Que a gente era criança Tinha só uma escolinha aqui particular Não tinha nada Nós vivíamos do corte de palha É uma árvore que tem aqui Que dá madeira com a carnaúba Sim E cera Sim Depois da purada Seca da fubá E do arroz Que aqui era produtivo de arroz Na época Todas essas terras aqui Todas essas terras plantavam arroz Serra da Lagarde Mas hoje não Hoje nós plantamos mandioca Girassol Mandioca doce Que é empim Cebola Feijão de corda Coentro Pimentão A banana Que é o anduzeiro Olha que produzindo aqui O anduzeiro A cana A cana doce A cana doce Doce E é Então O que nós estamos Fazendo mesmo É Ajuda Para a agricultura familiar E nós estamos Plantando aqui Para vender Para a agricultura familiar A Conab Fornece Nós Associação Como nós Quilombola Com esse recurso Barreiros Devido a ter crescido O senhor acha que Como é que está o barreiro Ele está mais violento O barreiro Continua Um pessoal Calmo Onde a gente Pode Ainda dormir Deixar o carro Na porta Tranquilo Como que é Não Barreiros Podia dormir A ferramenta Que trabalhar Podia deixar Na roça Podia deixar Em qualquer canto Podia dormir Tinha aquela palestra Antes Que não tinha Um rádio Alguém que tinha Um rádio E hoje Todo mundo Tem a televisão Quase todo mundo Tem a televisão A moto O carro Isso Dá um movimento No barreiro As pessoas Os jovens Que Os jovens Uns trabalham E outros Uns trabalham Então Tem tudo isso Que nós precisamos De ajuda financeira Segurança A polícia Um posto policial Aqui Para combater Mais As violências Violências É Seu Zé E me fala E o senhor Quantos anos O senhor tem Eu tenho 72 anos Fazia 73 de janeiro Sou de 52 Essa associação Quanto tempo O senhor Trabalha nessa associação Ao melhor Quanto tempo Foi fundada Essa associação Ela tem mais ou menos 20 anos De vida Será? Porque eu fui para São Paulo Em 95 Já existia essa associação Provavelmente ela já tem mais um Já tem mais tempo Mais tempo Mais de 20 anos Mais de 20 anos Só eu já tenho de mandato 12 anos 12 anos Passou Raimundo Ernestino Vale Divino O mandato de 2 anos Ela tem uns 26 anos Mais ou menos Eu acho que até mais Tem mais Só que depois a gente vai apurar Apurar A gente vai ver Na ata Nós tem a ata Quando começou Ele tem em casa E quantos Quantos associados São aqui? Hoje Associados Mais ou menos A nossa associação Mais ou menos 60 associados Na outra tem mais Uns 60 Uns 60 Uns 120 Associados A base Então nessa associação Ela beneficia bastante O Barreiro Ajuda bastante O povoado Do Barreiro Como surgiu essa associação? Nós começamos aqui Pela Imaterba Pela Imaterba Foi que Deu pontapé Vem fazer estudo Com nós A reunião E começou Com a reunião Nós Depois veio o Sebrae Nós tivemos A vitória De prefeito Ex-prefeito Do Ibaí Esteve aqui Conosco Prefeito Ney Na época Deu a força Hoje O prefeito É um cidadãozinho Ele tem uns 4 mandatos De 4 anos Ele vem também Dando a força Na associação Então Foi assim Que começou E agora Vamos falar Um pouco Da infância Do senhor Como que foi A infância Do senhor Vindo de Conceição Como que foi A infância Do senhor Aqui em Barreiro Olha Minha infância Aqui foi assim Não tive condições De estudar Morava só Em fazenda Mas meu pai Naquela pobreza No passado Nós não tínhamos Nem porta na casa Fechava com madeira E Nos meus 15 anos 18 anos Eu fui trabalhar E aí Vivia Não tinha nem roupa Fui trabalhar Comecei a comprar roupa Comecei a investir Consegui investir Nas coisas E Estudei No Estudei No EJA Concluir Eu concluir No EJA Terceiro ano Nunca é tarde Nunca é tarde Então tenho um diploma De meu estudo Mas Precisamos das políticas públicas Para nós Ter Ter como Produzir mais Ter estrada Para escoar A nossa produção Quando Escoar A nossa produção Na chuva Que na terra Aqui mais Tudo é de barro Então Barreiro Tem como avançar Barreiro Barreiro Hoje tem como avançar Está muito importante Crescendo Está crescendo Hoje nós já temos Postos de saúde Médicos Nós já temos Farmacinha Nós temos mercado Postos de gasolina Faltando no mesmo banco Faltando no mesmo banco Só tem umas casas de comércio Que muitas vezes pagam as pessoas Pelo Alguma conta Pelo banco Seu Zéi O Barreiro O Barreiro É um lugar Bem estratégico Que é rodeado Da serra Muito bonito O Barreiro É A serra aqui É muito importante Temos Temos o Rio Verde Ele ficou assoreado Mas Tem um projeto Que já está limpando o rio Nós temos aqui Uma planta Que é invasora Que é a agaroba É invasora Ela tomou Toda essa margem Do Rio Tomou conta Do Jotobá Que era ali É Jotobá Que era uma planta Que se alimentava A gente ia pescar o peixe E não tinha nada Não tomava café Tinha o Jotobá A goiaba A goiaba nativa O Araçá A gente comia aquilo E levava o peixe Para casa E aí A farinha E hoje não é problema Hoje nós temos Mandioca Nós temos Mandioca plantada Nós temos A empina Nós temos O mamão Nós temos A pinha Nós temos A manga E falando ainda Do Rio O senhor me conta um pouco Sobre o Rio Que antigamente A gente conhecia Como Rio das Mulheres E hoje é Rio do Mamão Por que Rio das Mulheres? Porque as mulheres Que moravam lá no Barreiro Viam fazer Lavar roupa aqui Pegar água Não tinha água Nós não tinha água encanada Levar água Para beber na cabeça E aí Agora Hoje não faz Mais isso Nós temos Tem um motor Pela prefeitura Um monte de água Lá Tem uma cisterna Seis mil litros Que por causa De cinco pessoas Ela dá quase um ano Água da chuva Água potável Da chuva Então Este rio aqui Tinha o peixe Era poço Fundo Tem as redes Botava a rede De manhã Tinha o peixe Pescava no anzol Tinha o peixe Botava a rede Arrasta Tinha o peixe Mas Em termos disso Hoje nós temos Nós temos Banho aqui Temos banho Água quente Tem uma água 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 nascente Que joga para cá Águinha lá É morta toda hora Chega de manhã Certo Estava fumaçando Inclusive Fizemos um banho Lá Terminei um projeto Fizemos um banho Lá Com o pessoal Da associação Foi muito importante Cuidado ali Pelo caseiro Aquela ali Para não Matar os pau Lá tem o Jotobá Lá tem a engazeira Aqui tudo debaixo De uma engazeira É um pau Que ela fica Com mais ou menos Com uns Trinta Quarenta metros Aqui E o rio Era que Nós pescavamos E hoje Ele está Mais pouco Mas temos banho Ainda Temos banho Muito bom Barreiro Barreiro é um lugar Estratégico E quantos filhos Lembrando Quantos filhos O senhor tem Eu tenho cinco filhos Cinco filhos O mais velho O senhor Quer falar o nome Dos três O mais velho Misael Misael Segundo Joabe Terceiro Noar Quarto Tiago Tiaguinha É E o primeiro E o outro Que tem De outro casamento De outro casamento A primeira Tem a Anailda 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 Pereira de Olinda Que é do primeiro casamento Anailda É Então é isso aí Se o senhor quiser Falar mais Alguma coisa Pode ficar à vontade E se não tiver Eu agradeço Desde já Pela entrevista Que o senhor nos cedeu Aqui É o canal Tatielas E a gente vai mostrar Um pouco Da plantações Do pessoal daqui Da associação Associação essa Que é O presidente Que o senhor é o presidente É comandado Por o senhor Zé De Olino Que é o presidente Da associação E tivemos 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 a sorte Pessoal da Globo Veio aqui Fez uma entrevista Conosco aqui Almoçou na minha casa Na minha casa E Na minha casa Fomos a Brasília Fomos a Brasília Lá Os ministérios Arrumar recursos Salvador Que é o ponto estratégico Nós vamos para lá No Iguatemi Que a Conaba Fica ali No Iguatemi Depois da rodoviária Sobe É o ponto estratégico Que a gente vai A Conaba Para fazer As nossas queijos Para nós É o mais rico Barreira é um lugar Bom de se viver É bom de se viver Barreira é bom de se viver Todas as pessoas Que chegam aqui Gostam Muito obrigado José Isso é o canal Tá aqui É comendo Foi ótimo Foi muito bom